Se eu te levar, estarei mais perto. Levante-nos! Capores! Que Cader faz alguém se multiplicar? Sou uma. E muitas. Que artimanha é essa? Vadia impiedosa! Evidemment! Que artimanha é uma espécie dele! Os Jogos da campanha há. Vinh頒a! Vinh頒a! Ai dê... Ei dê! Euf! Tchau, tchau! Vinh頒a! Vinh頒a! Euf! Vinh頒a! Vinh頒a! Vinh! Sôniaui! Você não vai me enfeitar. Você foi bem guerreiro. Durou bastante. Mas agora não vou me segurar. Se tivesse somar seus olhos, o farei. Se tivesse somar seus olhos. Se tivesse somar seus olhos. A CIDADE NO BRASIL